Levantarei meus olhos e clamarei socorro Tua palavra diz que vais me escutar Levantarei meus olhos e clamarei socorro Meu coração só quer ouvir o Teu falar E por aí vai Muito bom Disco Praise aqui no nosso Sexta Fora Claudinho, a palavra está contigo É palco ou altar? É palco porque eu estou evangelizando Não é altar porque eu tenho que adorar a Deus Mas não dá para fazer as duas coisas? Adorar a Deus e evangelizar? É contigo A nossa história vem muito da igreja A gente começou, aliás, a gente começou na igreja Porque todos nós somos filhos de crente Nascemos na igreja E a nossa formação é ali dentro da igreja Louvor da igreja, conjuntos adolescentes, mocidade e tal Mas a banda Disco Praise começou no evangelismo Era um palco, não era um super palco Mas era um palquinho na rodoviária de Brasília Então assim, a gente tem essas duas Essas duas linhas, vamos dizer assim Mas assim, a gente não tem uma escolha assim Não, a gente não ministra em igreja Ou a gente não ministra em shows Eventos A gente costuma falar que a gente quer ir onde Deus quiser nos levar A gente tem uma pegada muito, pelo som da banda Muito evangelística E que, acho que isso favorece muito ao palco Ao palco, ao evento A gente já tocou, para você ter ideia A gente já tocou em eventos que não são gospel Eventos católicos, por exemplo Eventos de feira de agropecuária Aniversário da cidade Que no público não é essencialmente evangélico Mas assim O altar, a gente não abre mão A gente não abre mão do altar Porque é ali que a gente sabe que Aquelas pessoas que estão ali Precisam também receber aquilo que Deus tem nos dados Que é também, boa parte, voltada para esse público Então, eu acho que altar Altar Mesmo no palco Legal Davi, qual tem sido, assim Os sonhos da banda? Claudinho falou um pouco disso, né? Mas, 12 anos de banda 17 anos juntos DVD, belíssimo Mas aonde vocês querem chegar? Eu, às vezes, fico com essa pergunta, sabe? Eu vejo Eu já vi muita gente, assim Começar Eu vi o Tales Tem, a galera sabe A gente tem Você pode ver no YouTube aí Entrevistas bacanas que a gente fez com o Tales E tal Uma relação com pessoas que Eu me lembro do Tales, assim Começando a parada Me lembro dele Antes dele voltar Eu me lembro de muito mais Uma banda que ele tinha com a Nívia E aí você vê a pessoa chegar E vem no meu coração, assim Aonde a pessoa quer chegar mais? Né? Eu não sei Eu fico curioso de ouvir Aonde vocês querem chegar? Porque eu já vejo vocês há algum tempo Todo mundo gosta do trabalho de vocês Inclusive os outros artistas, assim Sempre elogiam Passou aqui o Lex Falou de vocês O Dedê Júnior Um abraço aí pro Fabiano Fabiano Eu tô... Rapaz Eu não quero nem ouvir falar Seu misericórdia Deixa pra lá Mas tem o Dedê Júnior E a galera toda sempre Disco praise Disco praise Todo mundo se ama Mas aonde vocês querem chegar? Linco, a gente quer chegar Aonde Deus quiser levar a gente Entendeu? Não acho que essa questão de De status Ou de Tá em evidência ou não Pra gente Isso não Não é o nosso referencial Da onde a gente quer chegar A gente quer ir até onde Deus quiser levar a gente Então Os sonhos É A gente tem vários sonhos Um deles Acabou de ser realizado Que foi o DVD Mas esse não é o final do sonho É parte de um sonho Então o nosso sonho É alcançar milhões e milhões De pessoas O máximo de pessoas Que a gente puder alcançar E o máximo de lugares Que a gente puder passar Levando a nossa mensagem A mensagem do amor de Jesus É isso que a gente quer fazer Então O nosso sonho E o nosso objetivo é esse É alcançar O máximo de pessoas Que a gente conseguir E teve uma coisa Muito Uma coisa que a gente decidiu No começo da banda Que marcou muito A nossa vida Que foi o seguinte Numa das nossas reuniões De ensaio e tal A gente fez uma oração E na oração A gente falou A gente Meio que um acordo Com Deus A gente falou A gente não quer entregar Alguns anos Das nossas vidas Para Deus Nós queremos entregar Os melhores anos Amém Então a gente Tomou essa decisão E E a gente quer Defender isso até O final da nossa vida Pô bonito isso Você falou aí Davi Muito legal Eu não tenho Eu não tenho um marco E acredito que meus irmãos Compartilham da mesma Mesmo pensamento De que Poxa Dura 10 anos Aí é sucesso Aí vai Chega uma hora Que começa a descer E acabou Eu acho que não Então assim Deus Eu tenho certeza Que a cada dia Vai levar a gente Mais e mais Mas tem uma hora Que é normal Entendeu Você vai ter Vai chegar no topo E uma hora Você vai E estabiliza Então assim Mas essa Essa questão De descer Não está mais Em evidência Para a gente Não é a questão De que acabou Mas a continuação Daquilo que É o nosso projeto De vida Legal Outro dia Bonito você falou isso Davi Que outro dia Eu estava conversando Com um senhorzinho Aí estava perto De se aposentar Ele não Agora Eu estou perto De me aposentar Vou dedicar Minha vida ao senhor Aí eu fiquei pensando Eu falei Eu pensei isso aí Cara Eu estou na caminhada Aí ministerial Assim Dos melhores anos Da minha vida Eu tenho dedicado ao senhor É isso aí Não adianta ser No final da carreira Mas Cleitinho Fica à vontade Você também Eu quero compartilhar Um sonho É um sonho Porque como você falou Aonde você quer chegar E quando você começa Na música Você tem muitos sonhos Tipo assim Puxa Já pensou um dia Que eu for num programa De TV Ou que eu tocar Naquele festival E a gente já realizou Quase todos Maiores festivais Igrejas Pastores Mas eu tenho um sonho Muito grande De a gente tocar na África Legal Assim principalmente Nos países de língua Portuguesa Inibissal Moçambique Angola Porque eu 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 Tenho África no sangue E eu imagino Que deve ser Uma experiência única Na vida Poder ministrar Para aquele povo lindo Da África E eu tenho esse sonho De um dia A gente conseguir Percorrer esses países Tocando E levando o amor de Deus E fazendo essa festa E gravando isso Porque eu acho Que deve ser Uma coisa tão incrível Que deve ser Para registrar Para lembrar O resto da vida Quem sabe Para o segundo DVD Não vai ser lá na África Deixa Deus agir Seria demais Descopres ao vivo Lá na África E vai ser demais E vai esse sonho Eu sei que esse programa Chega lá com certeza E vai orando com a gente Que se Deus A gente chega aí um dia Amém Cara Eu ficaria sinceramente Muitas horas Conversando com a galera Discopres Isso não é jargão Vocês sabem disso A gente senta e conversa Por muitas As câmeras estão desligadas Vai embora A gente conversa mesmo Mas a gente vai ter que terminar Infelizmente Mas eu espero Que vocês curtam muito A sonoridade dessa galera Que eu gosto muito Uma galera que mora No meu coração E a gente vai Na sequência Com mais musicalidade Da Discopres E muito obrigado Pela sua sintonia Tamo junto Deus te abençoe muito Super valeu Valeu Discopres Valeu gente Salve salve Valeu Tchau tchau Legal Obrigado pela sua companhia A gente vai ficando por aqui Agradecer a galera Do Discopres Que eu fico muito feliz Uma galera Do coração mesmo De verdade Eu até botei isso No Instagram Assim do tipo Galera que tem Uma amizade verdadeira Uma galera que tem Realmente uma Uma companhia Muito bacana Eu tive no evento Que eles fizeram em Niterói E realmente uma galera Que tem um coração No reino de Deus São garotos assim Muito focados Nessa questão ministerial E a gente fica muito feliz Com a oportunidade De estar fazendo um Sexta Fora Espero que você tenha gostado Você que nos assistiu Não esqueça de escrever De mandar seus comentários De repente Também ia lá No canal do Youtube Que tem o canal Da Boas Novas E conferir Rever essa entrevista Esse bate-papo Tão legal Que a gente fica tão feliz Com essa galera Que tem um coração No reino de Deus E a gente contribuir Ao reino Na expansão do reino Pra gente é uma satisfação Espero que você tenha gostado Deus te abençoe muito Saiba sempre Que Deus é bom E a sua misericórdia Dura para sempre A gente fica com mais um pouquinho Da Disco Prezi Com a canção Ouvir o teu falar Uma coisa que me marca Nesse bate-papo Da Disco Prezi É exatamente Essa coisa Da questão ministerial A gente que lida com música Já há tantos anos A gente percebe Que tem uma galera Que tem um coração bacana Que é músico Que tem o dom Que tem o talento Mas que às vezes Não consegue discernir Essa questão ministerial Que é tão importante E alguns ficam pelo caminho Com grandes frustrações Muitas vezes De criar uma expectativa De repente Não sei se é o seu caso Mas do seu filho De alguém que você conhece De um irmão Que às vezes Cria uma expectativa De sucesso Uma expectativa Acerca de ficar Nos holofotes Mas que Deus Tem uma outra preocupação De prioridade Nas nossas vidas Acerca do nosso chamado Uma coisa que fica Muito clara Na Disco Prezi É que ministerialmente Os rapazes Têm a convicção Daquilo que Deus Quer fazer na vida deles Que você possa Buscar isso do Senhor Uma convicção Uma certeza De que aquilo Que você faz Mesmo que musicalmente Seja algo ministerial E com um foco De ser um instrumento Para que Deus te use Aonde Ele quiser Que Deus te abençoe muito Super valeu Tchau, tchau Levantarei meus olhos E clamarei socorro Tua palavra Tua palavra diz Que vais me escutar Levantarei meus olhos E clamarei socorro Meu coração Só quer ouvir o teu Eu quero mais Mais alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Tchau, tchau 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 Tchau